Criminosos armados explodiram um posto de autoatendimento da Caixa Econômica Federal, localizado em um posto de combustíveis na Avenida Frey Serafim na manhã deste domingo. De acordo com as investigações, o grupo instalou explosivos em três caixas, mas apenas um explodiu. E o grupo ainda fugiu sem levar a quantia, devido à chegada da polícia. A ação foi atendida por policiais do 1º Batalhão de Polícia Militar. Os suspeitos teriam aproveitado que domingo é dia de baixo movimento no centro e agir em um horário em que o posto de combustível ainda não tinha começado a funcionar. Portanto, não haviam funcionários nem clientes no local. Ainda de acordo com a polícia, o grupo era formado por três homens. A Caixa Econômica Federal não informou o quanto foi levado do caixa explodido, mas garantiu que vai se manifestar sobre o caso em oportunidade futura.